Eu queria convidar todos e todas a participarem no próximo congresso do CONLAB, que se vai realizar em Coimbra, de 15 a 17 de setembro. Um convite que faço na qualidade de diretor emérito do SES e feliz, particularmente feliz, por este congresso regressar ao SES, a Coimbra. Onde ele nasceu, a primeira edição desse congresso realizou-se aqui, e depois viajou por todo o espaço de língua oficial portuguesa, regressa aqui. Aliás, já devia ser o ano passado, mas a pandemia impediu-nos. O tema é um tema muito importante, é ver como é que estas novas vulnerabilizações que a pandemia veio criar, uma pandemia que é caótica, mas não é democrática, agravou as desigualdades, as discriminações na nossa sociedade, como é que nós vamos enfrentar com a sensação e o conhecimento das dificuldades, é a dimensão do medo da situação atual, atravessada por conservadorismos, por extremismos de direita e, por outro lado, a esperança das soluções, das iniciativas comunitárias e do trabalho que se pode continuar a fazer solidariamente pelas ciências sociais cidadãs, que no meu caso, informadas pelas epistemologias do Sul, mas sempre no lado das lutas pela libertação, por uma sociedade mais justa, mais equilibrada, uma sociedade pós-capitalista, pós-racista e pós-sexista. Um abraço a todos e sejam bem-vindos a Coimbra.